Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou Maria Castelo, Miss Angola Mundo 2013. No vídeo de hoje, ou seja, guys, pensem numa pessoa sumida. É normal que eu tenha já sumida durante algum tempo aqui no nosso canal, porque aconteceram variedíssimas coisas. Mas quem nos acompanha pelo nosso Instagram sabe que nós temos atualizado sempre todas as novidades relacionadas ao mundo miss. Só para terem noção, muito antes de nós darmos esse intervalo das gravações, eu tinha gravado dois vídeos, o Miss Universo 2021, mas não foi possível publicar, porque houve algumas situações técnicas que impedimos de publicar o nosso vídeo, que foi gravado com muito, mas muito carinho. Foi bastante triste não ter publicado este vídeo, porque, como vocês sabem, gravar vídeo para o canal do YouTube requer sempre investimento de tempo. e foi praticamente um dia que gravámos dois vídeos e, infelizmente, não conseguimos publicar por questões técnicas. Mas antes de nós darmos segmento ao nosso vídeo especial de hoje, guys, roda a vinheta! Eu quero começar este vídeo com uma novidade, mas antes de falar sobre isso, eu quero convidar-te a ti a subscrever o nosso canal do YouTube, a ativar as notificações e também a partilhar muito e deixar aqui as suas sugestões sobre os próximos vídeos que quero ver nos comentários. Em breve, irei anunciar uma notícia. É sobre um projeto que eu tenho estado a trabalhar durante este tempo todo, também o motivo que fez com que realmente eu ficasse um bocadinho ausente aqui do nosso canal do YouTube. É assim, pensem numa missa sumida, pensem numa apresentadora sumida. Guys, a gente some e quando volta, voltem grandes. E também volta com muita, mas muitas novidades. Bom, uma das outras novidades que eu quero falar aqui é sobre o Comitê Miss Angola. Para quem nos acompanha no Instagram, sabe que nós já anunciamos esta notícia relacionada à nova organização do Miss Angola. Ou seja, esta é a importância de você não só nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube e também seguir o nosso Instagram para estar a par de todas as novidades que acontecem tanto a nível nacional como internacional. Hoje temos uma nova organização do Comitê Miss Angola que é presidida pela nossa Miss Universo Leila Lopes e temos como a vice-presidente Ad Lima e como diretor do marketing o Sarchel Nessessio que é o CEO da Platina Leina. A conferência de imprensa foi realizada no dia 2 de junho onde foram anunciadas algumas estratégias da nova organização e também os requisitos principais para a escolha de uma candidata que irá nos representar no Miss Universo. No dia 3 e 4 foram realizadas o casting para selecionar então as melhores candidatas as melhores meninas que estão, digamos, à altura de participar da gala do concurso do Miss Angola 2022. Esta gala então elege a candidata que irá nos representar no Miss Universo. Infelizmente nós não fizemos cobertura. Eu sei, recebemos milhares e milhares e milhares de mensagens das pessoas que nos seguem a perguntar sobre o casting, como é que estava a ocorrer, queriam ver imagens, queriam ver stories, queriam ver informações sobre o casting do Miss Angola mas infelizmente nós não fizemos a cobertura, como já devem saber e pronto. Houve aí alguma situação que fez com que o meu assistente, Adriano Pedro, não fosse. Eu acho que uma vez que trata-se de uma nova organização, é necessário botarem para o jogo as pessoas principais. Ou seja, tanto o Sarchel como a de Lima e também como a Leila, a presidente do Comitê Miss Angola, eu acho que os responsáveis da comunicação e imagem da nova organização devem colocar essas pessoas disponíveis para serem entrevistadas. Nós, imprensa, digamos assim, queremos saber o ponto de vista dessas pessoas, queremos saber quais são as estratégias, queremos saber o que é que eles trazem de bagagem, o que é que eles trazem na manga para a nova organização. Nós temos uma expectativa tão alta em relação ao Comitê Miss Angola depois de dois anos sem realizar um concurso, sem enviar alguma candidata para o concurso internacional. Tanto nós como angolanos, como também as outras pessoas que nos assistem, que nos acompanham, principalmente a Paz na Coroa, recebo muito, mas muitas mensagens a perguntarem sobre uma candidata angolana ao concurso internacional Miss Universo. E nós não temos como responder porque nós não participamos da organização do Miss Angola. Então são vocês a darem essas respostas. Então nós precisamos saber, nós precisamos perguntar, precisamos entender o que é que está por trás de tudo aquilo que vocês estão a preparar para nos mostrar. É bom que disponibilizem mesmo tanto a Leila para falar, tanto a Adelima para falar, tanto as outras pessoas que são responsáveis do Comitê para dar estas informações e não só como tantas outras perguntas e mensagens que enviam-nos na nossa caixa. Nós precisamos perguntar a essas pessoas porque nós não temos autoridade para responder com tanta precisão em relação às coisas que estão relacionadas ao Comitê. Portanto, disponibilizem as pessoas. Eu não gostaria que tanto eu ou então alguém da minha equipe deparasse novamente com uma situação destas. Eu quero dar a minha humilde opinião em relação a tudo isto. Ou seja, uma vez que uma nova organização, ok, foi feita uma conferência de imprensa que na qual foi anunciada a nova organização, presidente, vice-presidente e também a, pronto, digamos assim, a comissão executiva do Comitê Miss Angola. As pessoas que estarão de hoje em diante em frente do Comitê Miss Angola. Bom, por uma questão estratégica e porque também hoje eu estudo muito a fundo o mundo nisso, entendo perfeitamente e estou aqui também para dar o meu ponto de vista, dar o meu input, fazer a minha crítica construtiva em relação à desenvoltura em si do Comitê Miss Angola. A minha opinião é basicamente em questões estratégicas. Eu sou formada em marketing e eu sou muito estratégica, eu sou muito estrategista. Eu gosto de olhar para as coisas de uma forma completamente diferente. Gosto muito de arquitetar as coisas, de fazer as coisas com antecedência, de planear. Obviamente que foi feita a conferência de imprensa, ok, mas acredito que, sendo uma organização nova, as coisas não podiam acontecer assim, tipo o VUP de VAP de um dia para o outro. Não precisam fazer as coisas às pressas. Eu acho que este ano deviam indicar uma candidata que selecionassem, ou seja, que sejam uma seleção no off entre, por exemplo, cinco a seis candidatas e dentre elas, verem qual delas estaria a altura para carregar a coroa e também a faixa do Miss Angola e representar-nos no concurso internacional. E o Comitê focava-se na preparação desta candidata. E para o ano, ok, organizavam um concurso em grande. Porque nós não podemos sempre, sempre, sempre nos focar na gala de eleição. Esquecem a gala de eleição. Não precisamos necessariamente gastar tanta verba para organizar um concurso de beleza. A pandemia já mostrou-nos isto e mais coisas. Se vocês repararem, em algumas organizações internacionais, o que é que eles fizeram durante a pandemia? Não organizaram nenhum concurso porque era proibido a aglomeração de pessoas. O que é que eles faziam? Pegavam em duas ou três candidatas, entre eles, a organização, faziam uma seleção ou voto, algo parecido, para verem qual das três tem o melhor perfil ou qual delas enquadra-se para o concurso que irá representar. E faziam uma gravação no estúdio, ok? E depois disso, depois da divulgação da candidata, o comitê, a organização focava-se na preparação desta mesma candidata. É isto que importa. Nós não precisamos fazer um concurso para alegrar as pessoas, para fazer isso. Entendo que hoje, uma das estratégias da organização seja a exploração do turismo angolano. E farão de hoje em diante não só as galas em Luanda, como também em outras províncias. Eu apoio isso a 100%. Mas acredito que este ano não seria o ideal para organizarem uma gala e tanto mais fora. Isso requer muita logística, muita gestão, muito investimento de tempo, muita estratégia. E eu sei que não é fácil. Será uma experiência nova para todos, ou se não a maioria das pessoas que hoje pertencem ao comitê Missangola. Portanto, focariam-se só mesmo na candidata, preparavam a candidata e enviavam a candidata. E durante esse tempo todo, faziam reuniões e reuniões e mais reuniões, no sentido de criarem estratégias, traçarem estratégias para a organização do concurso, então, da gala em grande no próximo ano. Mas pronto, eu como não pertenço ao comitê, estou sempre aqui simplesmente para dar a minha humilde opinião naquilo que penso, naquilo que eu acho que é, de certa forma, não que seja necessariamente correto, mas é simplesmente uma opinião minha, aquilo que eu acho, ou é aquilo que eu faria caso tivesse a oportunidade de lá estar e falar diretamente com as pessoas que hoje estão de pronto ao comitê Missangola. Depois desta minha abordagem aqui ligado à minha humilde opinião, eu vou deixar aqui a conferência de imprensa para vocês assistirem e também desfrutarem, comentarem muito, deixarem aqui a vossa opinião do que vocês acharam da nova organização. Agora temos a Leila Lopes, a nossa Miss Universo 2011, a presidir o comitê Missangola. Quero muito que vocês deixem aqui o vosso feedback. Adilema, o que é que tem a dizer para a Página Proa nesse preciso momento? Deixar dar os parabéns à Página Proa pela grande página que é, da divulgação de todos os concursos e divulgação das Misses, parabéns. Ontem acompanhem o live, sim senhora, parabéns pelo live, adorei o live, adorei as candidatas, acho que possivelmente irão fazer parte do casting, não é? Que será o Miss Angola. O Miss Angola vem de uma forma diferente, de um espetáculo diferente. Estamos dispostos então a encontrar a mulher mais bonita da Angola, para que possamos ter uma próxima Leila Lopes. Desde 2011, que a Angola não tem ninguém assim que ganhou a coroa, mas já tivemos outras candidatas que já tiveram bem, como Ana Sebastião, Teoma Sonia, Micaela Reis e depois então a Leila que conquistou a coroa do Miss Angola. Então nós estamos aqui para isso. E mais novidades, a Página Proa espera daqui a um bocadinho, lá dentro da conferência de imprensa, que aí nós vamos poder falar mais, e explicar mais um pouco daquilo que é. A gente tem Angola, por que estes dois? O motivo de estarmos aqui hoje, a de Lima. Eu estava grávida, não é o que se passa com o Comitê Miss Angola, por que está tudo parado, temos que ver, é mais um ano que está a passar e não se fala nada do concurso. Tu, como Miss Angola, não te dói ver o Comitê assim, parado. Eu disse, ah, claro que dói, mas com o doutor Minoro, não está aqui, mas aproveito para agradecer pela grande oportunidade que ele nos está a dar, que ele me deu já, porque já é meu. A minha madrinha também, a doutora Ana Paula dos Santos, porque ela e o doutor Minoro fizeram, fundaram o Comitê Miss Angola, e se hoje estou aqui, se hoje tenho uma Miss Universo, e graças a eles, então serei internamente grata. Então eu disse, ah, adiado, eu tenho que falar com estes dois primeiro, para ver como está a situação do Comitê Miss Angola, com Miss Universo, e depois respondo, falei com o doutor Minoro, ele disse que já não tinha interesse, tem outros objetivos, e já tenho a Miss Universo dele. Ele disse, o meu propósito de usar o bom nome e imagem do Comitê Miss Angola para levantar a bandeira sobre a importância da educação. Como disse Nelson Mandela, ele disse muito bem, educação é a melhor arma, a melhor e a maior arma que o nosso poder dos carregais. Eu vou partilhar uma história com vocês. Quando mandei à luz ao meu bebê, ao meu primeiro filho, eu estava a olhar para ele enquanto amamentavam, ele tinha por aí, acho que uma semana de vida. E eu pensava, o que é que eu posso deixar para o meu bebê? Que exemplo é que eu posso dar ao meu filho? O meu marido é atleta, mas é formado. Eu sou Miss e não sou formada. Eu falo sempre que acredito na educação, aconselho as jovens a obterem uma formação, mas eu não tenho. Eu disse, então, eu também não quero um dia exigir do meu filho uma formação. Eu não tenho uma formação. Foi quando eu resolvi inscrever-me na universidade e pensei, ok, já tenho um filho, sou casada, tenho uma empresa. Agora, eu vou atrás daquilo que eu sempre aconselho os outros a obterem e aquilo que eu acredito que também é importante para mim. Eu quero que as mulheres... Nós somos africanas. Mulher africana tem curvas. É normal. É normal que vocês se aceitem. Não precisa ficar com essa, mas eu não sou magra, que nem a Maria Borges, eu não sou magra, que nem a Leila Lopes, que já não é magra. Mas não precisa... Nós não vamos usar fita métrica. Fita métrica? Fita métrica. Não vou usar fita métrica. Eu vou aceitar as mulheres como elas realmente são. É a forma da mulher africana. E essa imagem que eu quero passar para o mundo. A mulher africana não precisa se submeter a... Como é que eu posso dizer? Cirurgias estéticas. Para diminuir, para alterar as formas para se enquadrar no padrão internacional. Acredito que o mundo está a mudar muito. O que não era bem aceito, hoje em dia está a ser muito aceito. Nós temos a Maria. A Maria está a fazer grandes trabalhos no mundo da moda. Temos a Glesnia também. São negras. Antigamente, acho que só uma podia. Era a Naomi. Se viesse uma outra, a negra que fazia sucesso parava e a nova começava a fazer sucesso. Hoje temos várias. Temos as sudanesas que são bem... Têm um tom de pele bem mais escuro. Que sofriam muito preconceito tanto no mundo da moda como no dia a dia. Mas hoje são as que mais dominam as passareiras. As que mais dominam mesmo o mundo da moda. Não quero que as pessoas percebam que o mundo está a mudar. O mundo está a aceitar melhor as diferenças. E ser diferente é normal. As meninas se sentirem mais cheinhas. Eu aconselho só a treinar. Vocês só precisam ser mais fitos. E acredito também que quando nos sentimos, quando nos olhamos para o espelho e nos vemos mais fitos, mais tonificadas, nos sentimos melhores. Independentemente do corpo, das formas. Mas quando estamos mais fitos, nós nos sentimos melhores. E é isso que eu quero... Essa mensagem que eu quero passar, não importa o tamanho, não importa a altura, não importa o tamanho dos selhos, do quadril, da cintura. Eu quero é que vocês sintam bem no vosso próprio corpo. Quero que vocês sintam bem na vossa própria pele. Não se limitem. Obrigada. Nós estamos aqui, eu convido a Sérgio, como diretor do Marlin, para dar todo o auxílio e fazemos um grande espetáculo. O concurso, como vocês sabem, é sempre feito em dezembro. Mas esse ano, vamos acabar por fazer mais cedo. Vamos fazer a 30 de julho de 2022. Por conta também da situação do nosso país, das eleições. E, entretanto, nós temos que ter a Miss pronta para o Miss Universo, que será no mês de novembro. Então, nós não queremos deixar para fazer isso em dezembro e depois a Miss ou ir o próximo ano. Então, nós vamos batalhar para que consigamos fazer o espetáculo a dia 30 de julho deste ano. O nosso objetivo não é ficar com o concurso por um ano só. Queremos andar pelas províncias, porque sempre foi um ano. Bengala já houve um ano que recebeu. Sombra também já recebeu o concurso. Então, este ano ou o próximo, nós também temos intenções de levar o concurso para fora da capital, porque é a cultura, é o turismo, é a atividade e aquilo que nós vamos levar para as outras pessoas e outros pontos. É um sonho, acho que todo funcionário sonha um dia de ser dono da empresa, da companhia. Estou disposto a trabalhar, tem um público maravilhoso que vai acompanhar nesta trajetória. O que é estrada também para a gestão da família? Eu acredito na mudança. Infelizmente, o Vicente de Angola andou parado quase 3 anos já por uma academia. Então, são 3 anos que a Angola me envia uma candidata ao Vicente Inverso. Eu ganhei o Vicente Inverso há 11 anos e há 11 anos nós temos uma candidata que entra a 16. tendo que trabalhar dar o meu melhor para que a Angola volte a entrar por um mundo. Não só para que a Angola possam ter mais uma luta do universo. Acredito no potencial da mulher andorana e só nos ficamos cada vez mais fortes e mais empoderadas ou, claro, sempre focar na impugnância e na educação. Acredito que uma mulher com o maior conflito chega bem mais longe. Nós temos cada vez mais exemplos eu sou fã da nossa Ministra das Finanças é uma mulher bonita jovem muito inteligente não é atual que sou a Ministra das Finanças então eu acredito que nós mulheres e a sociedade em geral também vocês a imprensa é importante que publicitem mais o trabalho da Miss a Miss vai fazer um bom papel e isso eu vos garanto e conto com vocês a imprensa para que a sociedade conheça mais sobre o trabalho da Miss que não vai ser que só ganhou e só vão ver a Miss nos eventos de tapete vermelho não a Miss vai fazer formações e tem que anunciar durante o seu reinado de forma nós temos parceria com a Universidade Independente por exemplo ela vai ter uma volta de estudo se ela não puder estudar durante o reinado pode ser que tenha com a Miss muito antes de cumprir o reinado da Miss Angola mas depois do reinado do Miss Angola ela pode formar-se porque é essencial e especial que a Miss consiga caminhar com os próprios pés depois de terminar o reinado enquanto for Miss ela tem as contas pagas tem um comitê que vai tomar conta mas depois então é importante nós vamos formar as Misses também quero Misses que vão com a Miss Universo muito bem preparadas passo aqui a mensagem por favor meninas foquem na língua inglesa hoje em dia sem inglês quase impossível navegar pelo mundo então é importante pelo menos o básico foquem o nosso ensino nós podemos não ter o melhor ensino mas no ensino estatal também tem a língua inglesa temos o YouTube a internet está aí para isso não é só para o Instagram não é só para o Facebook não é só para ouvir música é para aprender também tem vários cursos online como é que é ser chamado pela Leila Lopes Miss Universo 2 milhões para ser o responsável da imprensa do concurso? é uma honra é realmente um prazer contribuir com alguma coisa ligada ao comitê estamos imensamente felizes por ajudar a Leila e sabemos claramente que não é fácil porém estamos aqui para enfrentar os desafios e ajudá-la a conquistar por mais alto quando vem uma nova organização uma nova direção tem sempre um quê de surpresa queremos saber o quê é esse que a imprensa vai trazer porque nós estamos à espera de fato de melhor porque infelizmente nós temos uma comunicação imagem das missas muito pobre queremos saber o que é que vem de novo aí para 2022 Bom, é uma missa muito mais próxima da comunidade muito mais revolucionária muito mais angolana e que vai procurar sempre trazer o melhor das suas raízes para os angolanos então o que nós queremos esperar é isso é uma missa de frente longe das polêmicas longe dos escândalos longe daquilo que tem apresentado regularmente e ela lhe traz uma missa totalmente diferente inteligente com foco no intelecto com foco na educação com foco em transmitir a sua cultura para o mundo então realmente tem que tirar algo diferente isso quais são as tuas expectativas para esse novo elenco do comitê em São Paulo olha primeiro vou dar um beijinho a Maria né e dizer que o trabalho dela tem sido esplênico e sido maravilhoso agora quanto ao evento de hoje estou bastante ansiosa com bastante expectativas e espero de uma forma especial que o comitê no começo e com muita força com muita novidade eu acredito que não sou eu como as meninas que vão participar este ano também estejam bastante ansiosas por vir o que é que a direção tem nos participando sobre as possíveis candidatas a entrar para o casting o que é que acha depois de um tempo de interregno sem participarmos no Miss Universo quais são as vossas expectativas bem eu acredito que haverá mais esperanças não é mais expectativas a níveis das candidatas e eu acredito que o comitê também vai aportar mais esperança do que visto depois de um tempo parar porque às vezes é mesmo necessário parar parar para começar e eu acredito que o comitê vai custar mais um bocado e as candidatas este ano têm de estar muito preparadas um beijo muito grande para vocês continuem a fazer o seu trabalho eu acompanho admiro e boa sorte tanto para nós que vamos estar aqui deste lado a trabalhar e para vocês que também vão estar aí daquele lado a trabalhar e a assistir um beijo muito grande para ti Liriano e para ti também Maria boa sorte do teu trabalho bem-vindo de novo ao comitê Missangola que palavras tem a dizer neste momento bem muito obrigado pelo convite desde já agradecer a nova direção do comitê Missangola pelo convite e acredito que veio exatamente por causa dos anos de experiência e acredito que daqui para frente é somar e continuar a somar nós sabemos que o quesito passarela para quem estuda missologia é um dos pontos mais importantes no mundo nas avaliações dos dados o que que acha que tem que se mudar para nós termos de facto uma passarela forte em África e no contexto geral no mundo bem o conceito o conceito técnica de passarela e postura é exatamente a forma que faz com que toda e qualquer mulher e não só terem uma boa postura naquilo que realmente tem feito em prol das passadeiras é a forma técnica que se usa para que todas elas possam então ter aquilo que é o melhor o saber desfilar o saber estar o saber posicionar-se dentro de uma passarela como é que te sentes em ver um novo comitê uma nova roupagem para a missologia universal em Angola eu sinto-me bastante feliz eu era uma das pessoas que ficava muito preocupada com a questão do concurso será que vai haver será que não vai haver o concurso já há alguns anos que nós não temos uma missa representada no Miss Universo e eu ficava meio que porque desde que eu voltei do Miss Universo eu decidi que eu queria estar a par e passo das coisas que o comitê faz eu decidi que eu queria ajudar as meninas eu decidi que eu queria também fazer uma Miss Universo então eu ficava muito preocupada com essa questão mas agora que já tem sangue jovem no caminho eu acho que tudo vai ficar mais fácil Whitney o que tens a dizer para Maria Castelo da página crua primeiro Maria mais uma vez parabéns que eu já disse assim não canso de dizer que esta tua página realmente veio também para revolucionar aquilo que são os concursos de Miss eu vou te dizer que eu aprendo bastante com a tua página tenho pesquisado muito sobre o facto de haver uma página que trata apenas dos assuntos Miss a nível mundial já tínhamos algumas mas falavam apenas muito vagamente sobre o concurso de Miss em Angola mas também não era algo recorrente não era feito todos os dias que eu vejo as suas informações vocês têm as maiores e melhores atualizações de todos sempre parabéns por isso e mandaram você já que ele vem carinho tens que voltar já também está muito longe muito longe ela gosta de fazer check-in é verdade está sempre a viajar mas eu acho que devemos continuar assim com essa página é um projeto muito bonito agora com certeza é uma página que apoia principalmente as Miss em Angola e vocês têm informações para tratar com as Miss a nível mundial portanto vamos continuar a trabalhar já sabem sempre quiserem contar comigo eu estou aqui a ajudar naquilo que for possível passar as informações que eu tenho e sim a vida vai seguindo beijo volta já eu quero agradecer aqui as pessoas que concederam-nos entrevista na conferência de imprensa e muito obrigada pelo carinho muito obrigada por tudo pelas palavras queridas pelo incentivo que vocês preferiram durante a vossa entrevista precisamente a Whitney Houston a Ana Sebastião a Ad Lima agradecer o Sarchel Nessécio agradecer o Poli que foi o meu professor de passarelo quando eu participei do Miss Angola Mundo 2013 agradecer a Leila Lopes agradecer a Nusha agradecer a Liliano pela persistência por ter feito um trabalho super hiper mega espetacular muito obrigada por tudo e beijinhos grandes até ao próximo vídeo ognizam 1 interview no ou 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 Se inscreva no canal.